Olá amigos e amigas do Pomar do Washington, tudo bem com vocês? Mix tá ótimo? Então galera, esse aqui é um pé de cacau Produzindo a pleno sol aqui galera, olha que maravilha Bem bonitão, tem outro aqui Esse aqui demorou mais a desenvolver, mas agora Cheio, cheio, cheio de florzinhas Dois aninhos plantados, esses dois aqui Olha pra vocês verem como que esse aqui está galera Olha que beleza, que fruto isso aí Nós vamos tá colhendo um aqui, cortando pra ver né Como que é o sabor, se tá beleza o fruto Olha que beleza gente, vamos tá arrancando um aqui né Aqui ó, olha que beleza gente Fruto bonito né, vamos ver se a gente consegue cortar um aqui Com uma mão só Muito bem Estamos quase conseguindo É isto Vamos ver gente como está Uuuu Ai gente, que beleza Olha que poupa Vai sair quaseinho Parecendo uma A casca de cupuaço Olha a galera Bem Tem uma poupa boa Poupa bem Macia Vamos tá provando aqui né gente, pra ver Hum Gostei viu gente, tá docinho Bem docinho, docinho Com um levezinho Azedinho Pouquinho, mas pouquinho mesmo gente O azedo dele Olha meu cachorrinho chegou Aqui a semente ó Essa é a semente do cacau gente Aquela que É utilizada pra fazer o chocolate né Olha que beleza gente Pensei esse aí no cacau gente Produzindo aqui no pleno sol Segunda vez que eu produzo Pezinho com apenas dois aninhos só Então compensa gente Plantar, compensa viu Maravilha isso hein Vou continuar aqui degustando Nosso cacau aqui gente Se você gostou do vídeo aí Vai lá e curta nosso vídeo Quem ainda não foi inscrito Se inscreva E vamos Plantar né gente Muito precisa de árvores Grande abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo gente Olha que maravilha